A Comissão Nacional da Verdade tem um novo coordenador, é o advogado José Carlos Dias, que durante a ditadura militar atuou em defesa de presos políticos. É com ele que eu converso agora. Olá, a primeira pergunta é, como que está o trabalho da comissão? Baíno, muito bem. Nós já tomamos muitos depoimentos, cerca de 348 depoimentos, entre vítimas, testemunhas e transgressores da lei e agentes da repressão. E também recolhendo um farto material que está sendo digitalizado e que na realidade congrega todo o material de pesquisa que está colaborando para que nós possamos realmente apresentar um relatório substancioso. E existe um prazo para que esse relatório seja apresentado? Sim, nós devemos apresentar esse prazo, esse relatório, até o mês de maio, quando termina o prazo, maio do ano que vem, quando termina o prazo da comissão, salvo se for prorrogado o prazo pela presidente. E quando esse documento finalmente foi elaborado, qual é o poder desse documento? Esse documento é para reescrever a história, para colocar os pingos nos is. E é claro que ele poderá ser motivo para que pessoas que se consideram, que foram vítimas da ditadura ou dos integrantes da ditadura possam atuar com medidas cíveis para reparação de responsabilidade civil. Muito obrigado pela entrevista aqui na TVNBR. De Brasília, Leandro Alarcon. De Brasília, Leandro Alarcon.